Oi, eu sou o Henrique Leão e recentemente perdi um montão de peso. Eu fiz um vídeo recentemente contando as 10 dicas que me ajudaram a emagrecer e um montão de gente comentou. Muito obrigado aí, tem participado. Inclusive, tem pedido mais dicas. Então hoje eu separei 10 coisas idiotas, as mais idiotas que têm me falado, as pessoas me falam nesse período aí que eu tô emagrecendo. E cara, tem umas que vocês vão gargalhar aí, certeza que você que tá tentando emagrecer já ouviu alguma delas. Então já larga o teu like nesse vídeo, se inscreve que isso é muito importante. Inclusive, você aí que tá assistindo e não é inscrito, por favor, isso me ajuda muito. Então eu conto com você. E tem também o sininho aí pra você receber as notificações e avisos de vídeo, etc. Sem mais enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. A primeira coisa idiota que eu tenho escutado assim, sem dúvidas, eu acho que é a mais idiota, é é só um drink, é só uma cervejinha, virou padre, vai pra missa? Meu irmão, todo lugar que eu vou, o pessoal bebe, bebe e sempre insiste. Eu sei que alguns, aquela coisa da primeira vez ali, não sabe e tal, é normal. Eu tô falando daquelas pessoas que insistem e acham absurdo eu não estar bebendo. Sabe, eu parei de beber porque isso acelera muito o processo de emagrecimento, ajuda muito o corpo a transformar, a perder esse peso e tudo mais. Então, pra mim é muito nítido não beber. E eu também não tenho muito mais combinado com álcool e tudo mais, tô bem de boa com isso. Se você também parou de beber aí, larga o seu like, eu sei que não vai vir muito like por isso, né? Mas, vamos nessa. A segunda coisa assim que eu escuto com muita frequência, mas essa aí eu acho que é uma das campeãs, cara. De verdade, você não vai conseguir, você não é capaz. Cara, nunca deixa ninguém dizer isso pra você, porque só você sabe, por tudo que tu passa, sabe? Só você tá 100% do teu tempo contigo e 100% dos teus pensamentos contigo. Então, se tudo fizer sentido pra você, você vai conseguir sim. Não importa quem tente atrapalhar isso. E ó que o pessoal tenta atrapalhar um bocado, hein? Mas, cara, isso é muito idiota. Então, geralmente quem não consegue é quem fica repetindo isso pra você, sabe? A pessoa não consegue, tem suas próprias frustrações e aí ela tenta descarregar isso em você. Não deixa isso acontecer não. Com certeza você vai conseguir. Então, tenta sim. Faz cada dia um novo aprendizado, sabe? Se você viu algo errado ali que você não conseguiu, cara, respira fundo e comece de novo. E uma hora ele vai ficar natural. E é assim que se consegue. Então, boa sorte a todos vocês aí. Eu acredito em vocês. E antes de te contar a terceira coisa idiota que eu tenho escutado por aí, eu vou pedir pra você clicar aqui embaixo no link da descrição. O grupo Wolf Carmini. Tem mais de 2 mil pessoas engajadas lá e participando, se ajudando nessa perda de peso. Então, você pode ser mais uma delas. Inclusive, eu tô lá... A terceira coisa idiota, cara, é aquela clássica do amigo preguiçoso. Só um dia não mata. Só por hoje. Você já fez a semana inteira. Cara, isso aí geralmente é o papo de quem não tá com o foco, sabe? A pessoa tá realmente num piloto automático ali e pra ela realmente não mata. Não vai matar um dia que você não vai na academia. Não vai matar um dia que você coma uma besteira. Não vai. A soma disso aí tudo é que vai. Então, assim, se você tá aí desse sobrepeso, você já engordou um bocado e quer perder isso, separa alguns dias. No meu caso, por exemplo, lá no desafio Desenchar, são 60 dias de desafio que eu tô numa vida mais saudável. Então, nesses 60 dias eu vou levar bem a série. Tô levando, sabe? Então, é mais ou menos isso aí que você tem que fazer. É conseguir separar algum tempo pra você ficar saudável, fazer as coisas certinhas ali, marcadas como uma agenda, sabe? como quem faz e anota, fiz, fiz. E depois de, sei lá, de 60 dias, 30 dias, 90, é de acordo com o resultado que você quer. Mas eu acho que quando você vai tendo esse resultado aos poucos, porque a cada mês você vai sentir uma diferença nova no teu corpo, eu acho que você vai querer mais, porque tudo vai ser novidade na tua vida. E acredite que vale muito a pena. Então, por isso, não deixa ninguém ficar botando regra pra você. Se tu tá com disposição, vai lá e faz. Se você não tá, respira fundo que a disposição vai vindo aonde você nem acredita que tem e vai conseguir só por hoje, meus amigos. Eu acho que a quarta coisa você também vai acabar escutando quando entrar nesse processo de emagrecimento, que é você tá ficando paranoico. Normalmente, é associado a quando você vai num churrasco de família e fala Pô, eu tô de boa, galera. Vou comer aqui minha marmitinha, vou comer minha parada saudável. E o pessoal acha um absurdo. Aquela tua avó que bota lá 2kg de arroz no teu prato e fala Meu Deus, não tá comendo nada, sabe? É mais essa galera aí que vai ficar pentelhando e falando que associa comer muito a comer bem. E, na verdade, você não precisa comer muito de algo. Você precisa comer as coisas certas. Ou seja, vale mais eu comer, sei lá, um prato de salada ali, bem feito, do que, sei lá, 20 Big Macs que vai me encher muito mais. É mais ou menos esse raciocínio. A gente que tá buscando aí uma vida mais saudável tem que passar a escolher o que vai comer e não deixa os outros ficarem escolhendo isso por você, não, hein? E a quinta coisa é um bando de idiota que comenta aqui embaixo e, mano, eu não entendo por quê. Tá usando crack? Eu sei que eu emagreci muita coisa. E, cara, como eu não tinha nenhum tipo de preparo físico, assim, ficou estranho, né? Aquela coisa da caveira interna com a pele que sobrou, ainda mais a pele flácida. Mas daí a falar que usa crack, eu acho que é um pouco pesado. Eu não conheço nenhuma história de sucesso que veio daí e tudo mais. Então, pra mim, é uma coisa muito chata de ler. E cada vez que alguém tenta se aproximar falando isso, eu só penso, é um idiota. Como o Rio de Janeiro tá muito quente, eu deixei pra gravar um pouquinho mais tarde, mas já escureceu. Então vamos continuar com a lanterninha agora. É... a sexta. Isso é culpa da depressão. Cara, de verdade, eu não conheço muita gente que andou deprimida aí e conseguiu desenvolver muita coisa boa da sua vida, sabe? Eu acho que isso não deve ser associado a nada, assim, legal no geral. Geralmente as pessoas superam a depressão ou usam a depressão ali pra poder se motivar novamente a buscar coisas boas. Mas elas que buscam essas coisas boas e elas que fazem isso acontecer. Então, independente de qualquer problema que eu possa ter passado, pra eu tá mais magrinho, pra eu tá mais bonitinho, porque eu tô fazendo por onde, sabe? Se não caiu do céu, não foi ficar no sofá ou dormindo ou fazendo qualquer árbitro errada ou qualquer coisa que eu me beneficiei disso. Foi a cada caminhada, foi a cada escolha de comida, a cada não que eu dei ou a cada idiota que eu não escutei, né? Então é por aí. Eu acho que depressão não resolve nada não. Então quem tá falando isso, além de tudo, é uma pessoa um pouco cruel. Isso é feio, cara. Mas vamos nessa, né? Se são os idiotas, né? Vamos fazer esse compilado direito. Vamos pra sétima. A sétima, particularmente, eu não concordo. Tem gente dizendo que eu era mais bonito gordo. Eu também vou botar aqui já em off também, mas engraçado gordo. Pra começar, quando eu era gordo, eu só fazia palhaçada. É época do La Fênix, lembra? Então com certeza você vai me achar muito mais engraçado. Agora sou eu um pouco mais velho, falando um pouco mais sério. Ainda gosto de uma besteirinha ou outra, dar uma risada, mas... Agora tem muita coisa pra falar sério. Desmagrecimento, por exemplo, pra mim, é muito sério. Todo mundo que vai no meu Instagram lá e pede alguma dica, alguma coisa, eu sempre tento responder da forma mais coesa possível, pra ajudar a pessoa. Então vamos falar sério, sim. Eu era mais engraçado gordo, sou o menos engraçado agora. Desculpa se isso te incomoda, mas pra mim é a forma que eu tô buscando de ser mais feliz também. Quer dizer, ó o oposto aí. A graça, a felicidade, sabe? Agora eu que tô tentando dar as risadas também e participar das coisas, não só fazer os outros darem risada. É por aí o raciocínio. Em relação a tá mais bonito, é opção, né? Eu acho que eu tô me cuidando mais. Então, em teoria, pra mim, agora eu tô melhor do que nunca. E é isso, eu vou continuar me cuidando, pretendo continuar me cuidando, né? E a nona é, você não é médico pra saber. Eu concordo com isso, cara. Muita coisa que eu falo aqui é por experiência própria, sabe? São experiências que eu passei, observei, mas eu acho que, diferente dos médicos, todo mundo acha que já acabou passando aí por um nutricionista na vida, já teve ali uma opção e tem uma noção do que que é saudável, o que que não é. O que a gente não consegue ter normalmente é o porquê de fazer essas coisas, de como se motivar pra elas acontecerem da forma correta e conseguirem existir na tua vida pra sempre, não só por um período de dieta ali pra não ter o efeito sanfona, sabe? Então, assim, a diferença que eu tenho feito aqui é basicamente essa. Eu tô tentando trazer esse lado humano de experiência, de alguém que foi gordo a vida inteira e há menos de um ano não é gordo. Ou seja, tamo junto, galera. Conte comigo aí pra responder essas dúvidas. E eu vou fechar nessa décima aqui, mas saiba que não tem só elas. Já vou pedir pra você deixar um comentário de alguma que vocês já ouviu nesse meio do caminho, as que tiverem mais likes, inclusive, eu vou comentar num próximo vídeo se vocês quiserem. Só deixar aí nos comentários também falando, beleza? Quem gostou, já compartilha isso aqui com algum amigo aí que tá passando por esse processo. E é isso, tamo junto. Vamos agora a décima coisa idiota que eu andei ouvindo nesse processo. Você vai engordar tudo de novo. Cara, seria impossível. Eu teria que comer muita coisa, mas muita sim. Papo de ir no rodízio três vezes na semana e pedindo pizza e ir comendo a pizza sozinho e emendando macarrão no arroz e sei lá. Cara, eu comia muito, muito, muito. hoje em dia quando eu vou cometer algum exagero, por assim dizer, eu nem chamo tanto de exagero que pra mim às vezes comer uma tacinha de sorvete já é fugir muito da dieta, sabe? Ainda mais nessa época de desafio que eu tô participando. Então, eu realmente não me vejo conseguindo engordar. Seria uma tarefa árdua. Não se preocupe com isso, eu tô de boa. E você aí que tá assistindo, muito obrigado. Deixe teu comentário se você quer mais vídeos como esse. Espero que você tenha gostado. Beleza? Tamo junto aí e até a próxima.